Música Begulhes, chegamos! Olha, tem na Gazapanta a música! Tá sol, tava chovendo em São Paulo Mas aqui tá sol As meninas estão no banheiro Mas assim, tô achando vazio Tá bem vazio E... Tô achando a decoração Braca Mas, né? O importante é não estar chovendo Logo vamos encontrar o César E começar a ir nos brinquedos Aí eu vou mostrando pra vocês Mas, tá calor Nossa, tá queimando, na verdade Meu braço Passei protetor Mas, ó Mas eu não tô vendo a decoração do ano passado Os gárgula Deve tá tudo lá pra baixo Tem pulis Nossa Nossa Minha cara não tá rolando Ai, refrescante A Flávia tá ok As meninas estão encharcadas Encharcadas O chapéu da outra tava pingando A gente foi no Splash Cadê? Nossa Mas a gente veio da coisa também Do Rio Bravo Mas a água daqui fedida Deixa o cabelo assim, ó Essa água tá aí desde 2019 Poder Nossa E o... Mas você viu como tava pago, hein? Águas já foram Ai, então tá gostoso Check Vamos comer, eu tô com fome A gente vai comer Pulis Já tá meio sequinha a casa, hein? Ó A franjinha já Agora com franja tudo bem tá cargado, né? Ó o pote, ó o pote Chegou, brinde Brinde uma nova, tem que pagar Mas a gente comprou Ó, o rolê do lanche vegetariano-vegano aqui Que a gente sempre briga, se vocês acompanham todos Deu super certo O time aqui, ó Arrasou A gente conseguiu o desconto do Teacher César Porque o Teacher César A gente veio pela B2's B2's E o Teacher César que trouxe nós Então a gente ganhou o desconto no combo Os vegetariano-vegano ganham Mas a gente brigou E conseguimos O time aqui arrasou Então pela primeira vez a gente vai elogiar, galera Mas a gente comprou esse lugar hoje também, né? Sim Eu gosto A gente vai mostrar o nudinho do... Tivemos... como fala? Vazamento no... no túmulo E aqui, Flávia É, o lugar de descanso Chegamos na área de Halloween Que é cool Olha lá As meninas estudando selfs Vazamento no... No, no, no Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vazamento no Tar Tilão É só Vamos lá É um juju, é um juju. Essa é a boteira. Bruxa, bruxa. É pra bater. Fome muito cuidado. Nossa, pecúlis, olha o estado. Tá bom bem, irmão. Olha eu, meu pouquinho. Choveu. Choveu? Dois minutos. Não, um pouquinho mais. Três. Três minutos. É. E aí, a gente botando, tirando as capas e no queimando tudo. E aí, puff. Parou de chover. Mas também foi muito pouco. Arrumou? A gente conseguiu filmar lá dentro. Foi meio caótico. Não sei o que que saiu. Porque eu botei a câmera aqui do lado e fui. Mas eu acho que saiu tudo a Flávia gritando, a menina gritando. Esse agora é o catacumbi mesmo. Então, pelo que eu entendi, são só dois espaços. O que a gente tá um pouco chateada, porque tá bem fraco. Pelo que eu tô vendo, esse ano tá muito fraco, gente. São... A gente achou que era três, mas são dois. E eles reaproveitaram o catacumbi que já é daqui. Então... Talvez não ganhe tantos caldeirões que nem os outros anos. Mas tá legal. A gente tá se divertindo. Tem importância. E depois daqui a gente vai pro show. Mas agora a gente já secou. Só que o meu pé tá um pouquinho molhado. Acho que eu gostei muito bem. Tem um pouco mais variado, mas tem um pouco tempo mais mais. Estão mais longo do que você pode saiberem? Tem um pouco mais. Português. Português? Tem um pouco mais. E aí E aí E aí A situação E aí E aí E aí E aí E aí Bem no fim Estava lá no show Assistimos o show inteiro A gente não conseguiu pegar o show dos monstros Porque a chama começou E aí a gente correu Botou a capa Nesse jeito A capa Aí a gente correu Na sorveteria que é gostosa Ó E agora a gente vai ter que pôr a capa E correr pro capa Por causa da cerveja Não tem jeito Não é? O livro sempre chove E aí é isso Espero que vocês tenham gostado do vlog Vou terminar aqui Porque tá impossível De gravar Tirar a câmera nessa chuva E vão pegar o carro e vão voltar pra casa Então Se inscrevam Deixem o joinha de vocês Apoiem Se inscrevam no catarse Se inscrevam no catarse E fiquem atentos Porque tem mais foto por aí Mas Fica um tchau Fiquem Tchau 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 Tchau